Peitinho pequenininho da bunda grandona Peitinho pequenininho da bunda grandona Vai saca-vá-lona, vai saca-vá-lona Vai saca-vá-lona, vai saca-vá-lona Vem cavolgando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavolgando por cima jogando essa raba sua safadona Vai se acavalando, vai se acavalando Vai se acavalando, vai se acavalando Pijou Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pijou Aí, ô recalcado Ou você apura, ou você surta Esse aí é o Matheus Melo Onde eu não parei tudo Pei, 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 sim, pequenininho Na bunda grangona Pei, sim, pequenininho Na bunda, bunda grangona Vai se acavalona Vai se acavalona Vai se acaval, vai se acaval, vai se acavalona Vai se acavalona Vai se acavalona Vai se acaval, vai se acaval, vai se acavalona Vem cavalgando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavalgando por cima jogando essa raba sua safadona Vai se acavalona Vai se acavalona Vai se acaval, vai se acaval, vai se acavalona Toma, toma cavalgada, toma, toma cavalgada Toma, toma cavalgada, toma, toma cavalgada Maluco, olha o Matheus Melo, como é que tá? Curtindo música, sentando na mente Pega o moleque agora que eu quero ver